Chega de ser gordo, chega de ser preguiçoso e chega de ser sedentário. Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas e reza a lenda que eu decidi não ser mais sedentário nem gordo. Isso aí galera, decidi que eu vou emagrecer, tô fazendo uma dieta, um regime certinho agora, bem puxado, tô tentando manter a disciplina e na verdade nesse vídeo eu gostaria de compartilhar duas dicas que na verdade são duas apps para smartphones que estão me ajudando bastante a fazer isso, a manter a disciplina. Então eu vou direto ao ponto, a primeira app é o MyFitnessPal, eu vou colocar o ícone aqui na tela e também vou colocar o link na descrição. É uma app que se integra com várias outras apps, você pode lançar, você pode fazer um histórico de todos os exercícios, tudo que você tá comendo, você pode adicionar seus amigos e ver o histórico de quantos quilos todo mundo tá perdendo, é meio que tem uma pegada social e é bem bacana porque pra lançar comida, por exemplo, você pode simplesmente pegar o celular, usar a câmera pra ler o código de barra do alimento ou do produto e aí você já sabe quantas calorias, quanto que ele tem de nutrientes, açúcar, carboidrato, ele já te mostra tudo. E mesmo se você estiver comendo no Subway, por exemplo, se você digita lá na busca Subway, alguém provavelmente já cadastrou aquele sanduíche específico, quantas calorias tem e tudo mais, então você só digita lá e tal, ele já acha, você adiciona como almoço, café da manhã, lanchinho, janta, ele tem várias opções e aí ele te ajuda, por exemplo, minha meta é perder um quilo por semana, então ele me fala quantas calorias eu posso comer por dia e quanto exercício eu tenho que fazer por semana. Então se eu não bater essa meta, ele vai me falando, olha, você tá fora da meta, você tem que melhorar isso aí e tal. Ele vai te motivando e vai te dando dica, olha, sei lá, você comeu esse cereal, esse cereal tem bastante ferro, então é uma boa. Aí, por exemplo, você come uma besteira, ele fala, ó, isso aqui tem muito açúcar, não faz isso não, entendeu? Então é muito bacana, tem pra Android, tem pra iPhone, eu não tô fazendo propaganda de graça, eles não tão me pagando nada, isso não é merchan, mas é porque a app realmente é muito bacana e é de graça, então vale a pena baixar. A segunda app é o Strava, ele é bem parecido com o Nike Run, eu acho que é o mais famoso, talvez, não sei, talvez o Strava já assiste até mais. Você consegue trackear, né, não sei como é que traduz isso, você consegue monitorar o tanto que você anda, o tanto que você corre, o tanto que você anda de bike e ele monta um mapa do percurso que você fez, é muito bacana, tem uma pegada social também, eu vou colocar a descrição no, desculpa, o link pra app aqui na descrição, também tem pra Android, Android também tem pra iPhone e ele, basicamente é isso, é pra você monitorar os lugares que você anda, corre, anda de bike, acho que é basicamente essas três modalidades que ele aceita, né? E é bacana porque você consegue, se você fizer um trajeto, ele guarda o mapa e se outra pessoa quiser fazer o mesmo trajeto, ela pode competir com você, né? Então ela, vocês vão ver em quanto tempo que ela fez, se ela fez em cada trecho, se ela fez melhor ou pior que você, ele vai mostrar também a variação de altitude, né, se você tá subindo uma rua, ele mostra o gráfico com o nível, né, se você tá subindo, se você tá descendo, é bem bacana. E a terceira app que eu gostaria de falar não é exatamente uma recomendação, justamente porque é uma app da academia que eu treino, e não dá pra recomendar porque, obviamente, depende da academia que você treina. Mas é legal porque eu consigo ver os horários dos treinos, o horário de cada aula, eu consigo ver o horário que a academia tá aberta, e se eu falar, olha, eu quero ir nessa aula específica, ele me lembra, ele sincroniza com o meu calendário, ele me mostra a notificação falando, daqui a X horas você tem uma aula, ou daqui a 15 minutos você tem uma aula. Então é bem bacana, tem me ajudado bastante a manter a disciplina de ir na academia. E é isso, bom, resultados até agora. Hoje é domingo de manhã, eu comecei o regime e essa nova fase saudável, comecei na segunda-feira, eu já perdi 4 quilos, quase 4,5 quilos. Tô mega motivado porque 4,5 quilos em uma semana foi surpreendente pra mim. Então eu tô mega feliz e espero que continue dando certo assim. Coloque aqui nos comentários o que você acha, se você tem outras dicas, né, outras apps, como que você faz. Mas vamos discutir aí coisas saudáveis, acho bem bacana esse assunto. Não achava antes, mas agora eu tô mais interessado. Então é isso, galera, clica no joinha aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você tá vindo aqui pela primeira vez. Eu tô fazendo o vídeo basicamente uma vez por semana. Tô pensando em aumentar um pouco essa frequência, mas ainda não decidi uma frequência certa. Então é isso, se você gostou, deixa aí nos comentários, dá um like, se inscreve, faz tudo que você tem que fazer aí. Então é isso, valeu galera, até mais!